E aí, vitaminados! Aqui é a Nan. E aqui é o Alan. Seja bem-vindo para mais um vídeo de... Among! Exatamente, galera. Mais um dia de detetive ou impostor. Oi! O que será que eu sou? O que será que a Nana é? Não sei. Vocês sabem, mas a gente não sabe. Eu não sei. Mas já tenho como provar, então. Oh, boy! Falei em provar, o cara já apertou o botão, mano. Quem? E aí, mãe? Quem? Ah, quer ver que ele vai trolar? É. Quer ver que ele vai trolar? Essa trollagem já foi de 2002, já, né? Sou eu e o preto. Alá, que tiroso! É, tá trolando. Caô! Vamos tirar o laranja. Tá trolando, galera. Vai trolar no espaço. Em plena 2020, o cara vem com essa. O cara tentando trolar depois de 100 anos. Não, não. Acabei de começar, sai fora. Obrigada, te amo. Que não sou eu mesmo. Falou, laranja. Ah, outro. Eu quero ir direto no colo do Thanos. Falou, mano. Isso aí. Falou, velho. É divulgado? Quer ser contratado? Ah lá! Ah lá! Falou, laranja. Foi tentar trolar em pleno 2020, mano. Você tá... Olha aqui que eu tenho perdoça de você, tá? Falou. Uai. Eu sou eu e o preto e ele não é. Uau, como ele é trollador. Que quente de você, moço. Nossa. Vai lavar uma louça, vai. Super engraçado. Uau. Vai lavar uma louça. Ai, eu vou morrer. Sai. Já tem uma suspeita dessa pessoa, tá? Não queria falar não. Passei o cartão milhões de vezes errado aqui. Vai e volta pra perto de mim e eu já começo a suspeitar da pessoa. Hum, acabei de passar pelo soltapeido. Soltapeido? É. Adorei esse nome. Soltapeido, mano. Ok. Eu tenho lixo. Eu também tenho. Ai, eu vi, 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 eu sabia que era essa pessoa, eu sabia. Ah, eu morri. Tinha uma outra lá, não sei se você lembra, hein. Tinha uma outra pessoa. Ah, tinha? Eu não vi. Ah, não, pera. Era essa pessoa. E foi ela que me matou mesmo. Hehehehe. É. Flagraf. É o rosa. Sou eu. Vermelho, dá um tempo, pelo amor de Deus. Volta em mim. Ai, meu Deus do céu. É o rosa. O rosa me atacou. Eu não sabia que era o rosa, eu pensei que tinha sido o azul escuro. Ah lá, lá vem o outro. Nossa. Nem o soltapeido tá aguentando esses caras, velho. Não. Sou eu e o vermelho. Tá, você tá lá. Você tá lá, Cláudio. Deve ser ela e o amarelo. Eu tava suspeitando do rosa. Eu sabia, viu? Eu não tava suspeitando de ninguém. Uhul. Eu sei lá. Eu suspeito isso não, certo. Eu ainda não tinha nenhuma acusação, assim. Ah, esse é o corpo, né? Eu acho que o outro é o amarelo. O amarelo tá muito quieto. Tem um lixo. O amarelo tá muito quieto. E ninguém tá percebendo isso. Verdade. Tipo, ele não tá falando nada. Ele só tá jogando. Amarelinho tá quieto. Tá dizendo? Amarelo tá muito quieto, mano. E tipo, mano, esse negócio de falar é eu e tal pessoa. Isso daí já... Não sou eu, não. Não tô falando que é você. Tô falando que você tá quieto. Oxe. Pé, parece. Sou segurança, hã? Com o nome Sai Fuba. O que é Fuba? O que é Fuba? Será que é Fubá? Apesar que não tem jeito, né? Sai Fubá? Pode ser, né? Só falou agora. Fico só olhando. Eu vou botar nele. Tenho lixo. Sou linda. Eu vou matar alguém. Tá bom, vermelho. Paz do seu saco. Nossa. Fala com a minha mão. Tô perguntando aqui. Eu tô vendo com o Rosa quem que é o outro pra ver quem que é. Pra desvendar o mistério. Vamos ver se o Rosa me fala. Tá, eu tenho... Eu tenho lixo, mas ninguém se interessou e eu não vou fazer, tá? Tá, ela me contou aqui quem que é. Ninguém se interessou no meu lixo. Cagaram. A amarela morreu. Tá. Tá, vamos ver se vocês vão descobrir quem que é agora. Morreu. Mano, eu quero expulsar esse vermelho só porque ele tá enchendo o saco. Era você mesmo, né? E agora o amarelo vivinho da Silva. O maluco? Tá bom, então, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Tá bom, então. O cara não quer jogar de impostor. Ai, gente do céu. É tão difícil ver a impostor, aí o cara vai lá e fica. Sou eu. Sou eu, gente. E essa coisa, gente, tipo, foi uma coisa que bugou nas cabeças, que a gente esperava, né? Não. Porque a gente sabe como que é difícil virar, né? Até porque a laranja chegou lá e falou que era ela. E eu também. Mas não era. Então. Hã? Era ele mesmo. Era ele. Tá tudo bem. Ok. Vamos pro próximo, mano. Beleza, galera. Segunda rodada, vamos ver no que vai dar. Infelizmente, a gente não conseguiu se manter naquele server. Sim. Porque aquele server bugou. Ela explodiu pra gente. Então não deu muito certo. Eu tenho meteoro. Olha aqui, mano. Olha aqui, velho. Nossa, tem bastante task nesse daqui, hein? Tem bastante task. Você viu, né? Você viu, né? Sou inocente, velho. Vamos lá. Mais inocente do que eu é só eu, velho. Já fiz aqui. Já fiz aqui, meu amigo. Mais inocente do que eu é só eu. Peguei no flagra. Onde? Rosa. Rosa. Oxe, marrom. Tá por causa da rosa, velho. Tô na minha frente, velho. Azul claro? Por quê? Oxe. Eu, marrom, viu? Lá perto. Eu vi o rosa matar nas câmeras. Azul claro. Matou na minha frente. Rosa matou. Vixe, vocês dois se desceram aí, mano. Matou perto das câmeras. Mas o marrom viu comigo. Na esse ano, ele fez scan. Rosa matou perto das câmeras. Você fez scan e nem avisou? Não, eu não fiz scan. Mas eu não sei o que ele tá falando. Mas ele viu que ele tava nas câmeras. Você não falou rosa, marrom. O cia, cascou. Nossa. Tá. Eu não sei que eu votar. O pessoal nem votou. O pessoal que me acusou nem votou. Mano, foi muito estranho. Matou na minha frente. A não ser que aconteça aquele bug que aconteceu no último vídeo lá. Qual bug? Aquele bug que o cara atacou. Tipo, você só viu o cara se mexendo. Ah, tá, tá, tá. Olha lá. E por que o cara tá falando que eu fiz? Tem um impostor. Eu tenho scan. Eu tenho scan de verdade. Olha aqui. Ele aqui. Vem cá. Vamos. Vamos lá. Ô, véi. Vamos ver. Fala aí. O que foi? O que foi? Eu tenho scan. Eu tenho scan. Era hino. Não era. Diminuiu pra um impostor. Você não viu? Tá bugado. Nossa, que esquisito, véi. Se tem dois impostores, o cara foi expulso e ficou um. Apareceu. Rosa was not. Tá? Pode ser que o impostor tenha desconectado. Simples. Ela era impostor. Matou na nossa frente. Verde claro deve ser o complô. Tá. Vou de verde claro que tava tentando... Cian e marrom. Cian e marrom. Só tem um impostor, minha filha. Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Eu não votei. Mano, eu jogo todo bugado e a culpa é minha ainda de ser impostor. Eu deixei empate ali. Olha lá. Um impostor. Não é. Cadê? Faz lá. Não, vou fazendo escuro aqui que eu vou fazendo escuro. Oh, véi. Deixa eu fazer a luz, mano. Pelo amor de Deus. Roxo. Ah, abusado. Eu sim. Matou. Aham. Na luz. Matou na luz. Acabou de pegar no flagra. Azul claro. Certeza. Safado me acusando. Oxi. Eu que nem vi. Peguei. Sai fora, mano. Tava seguindo eles e o Roxo atacou. Mentira. Ai, esse burro desse marrom inútil. Não sei quem tá de complô com você, porque ele é burro. Vem, Scan. Apesar que tem 10 segundos de kill, né? Não é só uma merda completa isso do que. Meu Deus do céu. Eu tenho scan. Vem aqui, seu burro. Vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ih, já era. Vem tomar. Vem cá. Nossa, brother. Pelo amor de Deus. Eu vou te poupar ainda. Ai. Poxa. Ciano. Mudou o branco. Larrom burro. É o Ciano. É o Ciano. Eu avisei. Nossa, maluco. Ai, que ódio. Que menino burro. É o Ciano, velho. Ai. É o Cano. É o Cano. É o Cano. Ciano. Tá vendo? Tá falando até Cano. Ai. O Cano que emprestei. O Cano que eu emprestei pro Marrom. Ai, quer ver que ele voltou em mim? Ele voltou em mim. Olha lá. Ele é muito burro, velho. Ele é muito burro. Não, eu vou voltar nessa sala só pra xingar ele. Não é possível. Olha lá. O Asnot, o Asnot. Nossa. Não, eu vou até voltar nisso daqui. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse episódio foi louco. Um cara se entregou e o outro conseguiu ser um bom impostor. Nossa senhora. Muito obrigado por muito assistir. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Falou.